Oi, pessoal. Oi, Faustão. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Vou contar brevemente aqui a nossa história. A gente se conhece desde a adolescência e nossas vidas, cada um foi para um lado. Eu namorava na ocasião um grande amigo do Marcos e não deu certo também esse namoro, mas enfim. Aí a gente ficou separado 20 e poucos anos, né? E depois desses 20 e poucos anos, a gente se reencontrou. Estamos juntos há cinco meses somente, mas foi uma coisa assim, era para ser. A gente se encontrou pelo Instagram, se reencontrou, ficamos 20 e poucos anos sem se falar, porque cada um tomou, morando na mesma cidade, inclusive, mas ficamos sem se falar. E aí a gente começou a conversar, mais ou menos em outubro, né, amor? E em novembro a gente já estava se falando mais, e em dezembro a gente ficou junto e está junto até agora. Muito felizes e dando super certo. Então, a minha pergunta é, a nossa pergunta, né? Se vocês acreditam nisso, para nós, assim, foi uma conexão de almas, eu acredito. É uma coisa, assim, bem distante e, de repente, longe, né? A gente, muito longe, já foi... Que nada, na verdade, acontece por acaso, né? Isso, isso. Eu já dizia o Chico Xavier. Até as tragédias, tudo tem um motivo. Exato. E quando acontece é porque, né? É, e aí é isso. A nossa pergunta é se vocês acreditam nessa conexão de almas. Isso aí não é coisa de novela. Você falar isso aí, para o mundo pensar que é coisa de novela. Pô, lindo. 20 anos depois, né, mãe? Lindo, lindo, lindo. Tinha que ser mesmo. Parabéns. Silvio, esse tipo de coisa que muita gente acha que é de filme, é a novela da vida real. É, realmente, o caso deles é o caso do amor que deu certo e que não deu certo. Dois não deram certo. Essa imagem, essa imagem que a gente tem, que o amor é para sempre, é meio mentirosa, porque o amor também acaba. Não é que foi o caso dela, no relacionamento dela e no dele. É, porque se a cabeça da Anne, ela ia falar também, toma cuidado com o amigo. Toma cuidado com a amiga. Não é isso? Não, você vê que vale a pena, né, revisitar o passado de vez em quando. Nessa situação, está dando certo e a gente deseja que continue dando certo, né? Muito linda a história. E tudo aconteceu de uma forma para eles se reencontrarem agora. Talvez precisava passar a amadurecer individualmente para chegar onde eles estão agora. Então, eu acredito muito nisso. Então, por isso que eles têm esse reencontro de almas hoje. Porque estão preparados um para o outro, né? Esperar 20 anos e... Nossa! Ela não tinha essa expectativa, foi surpresa, né? Às vezes, eu acho que, assim, o relacionamento, o amor, eles são... Eu acredito que são ciclos. Às vezes, você pode continuar amando a pessoa, mas o relacionamento, ele não está indo para frente, ele não dá mais certo. E deu, como você falou, do amor que não deu certo, dois amores que não deu certo de vocês, para dar certo agora, nesse momento. Para vocês estarem juntos, concordando com o que a Anny falou, com a maturidade, conhecimento, com a história, para encontrar essa alma que estava ali se esperando para ser achada. É, e depois tem o seguinte, o amor a gente tem que entrar de cabeça. Quando você gosta, você gosta e vai. Não tem minha pomba, isso aí, ou vai ou não vai. Se não dá certo lá, é outra história. Eu tenho uma história interessante. Meu marido se chama Edgar, e a gente não se conhecia. Ele me conheceu em cena, eu fazendo uma peça com o Evandro Mesquita, que eu era mulher do Evandro Mesquita, e o personagem se chamava Edgar. E o Edgar estava com outra pessoa na época, eu também estava casada. E ele gostou de mim, guardou a minha cara, desde essa época, tem 20 anos isso, 21 anos. Passou o tempo, a gente se encontrou. E ele era a mulher do Edgar, finalmente. Sabe uma coisa que eu sempre penso para o outro lado? Eu não acredito nessa coisa que o, ah, não deu certo. Porque se a pessoa ficou um mês, dois meses, um ano, dez anos, e falava, ih, fiquei dez anos junto, mas não deu certo. Deu certo pelo tempo que durou. Às vezes não o tempo todo, né? Porque ao final, às vezes, é meio turbulento. Mas por um tempo deu certo para a pessoa ter ficado junto. Isso que eu gosto. O cara com 19 anos já defenderam o tese aqui. É muito bom.